Olá seja o nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o seu Padre Douglas, te acolho com muito carinho para mais um dia de oração na nossa novena, pedindo essa cura espiritual, vamos rezar com fé e esperança. Deus vai revivar a sua espiritualidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do teu amor por mim, a tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre o teu corpo, fazendo com que teu sangue jorrasse para o perdão destes mesmos pecados. Eu agora os apresento a ti, arrependa-me deles. Vamos apresentar, Jesus, agora as nossas faltas. Quantas vezes nós erramos e cultivamos aquele sentimento de culpa. Lá no fundo sabemos que nós erramos com os nossos pecados. Apresentemos o Senhor, a nossa miséria. Ó Jesus, eu te peço, perdoa-me por todo o mal instalado no meu coração, toda a raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vaidade, vícios e desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba, impaciência. Eu me arrependo também de toda a infidelidade a ti, das vezes que busquei a solução para os meus problemas, em lugares onde não te professavam como o único Deus, Senhor e Salvador. Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e te peço agora, dá-me a força do teu Espírito para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem ao mal, para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a tua face. Jesus, tende piedade de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa abençoar essa pessoa, fortalecer a fé dela, a espiritualidade. Que ela possa ter alegria para realizar força na espiritualidade. Eu te peço, Senhor, as tuas ventas sobre essa pessoa, e no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar acompanhando as nossas novenas, esse canal de evangelização. Nos ajude a compartilhar. Se inscreva, deixa o seu joinha, e não se esqueça de deixar o seu pedido de oração para que eu possa rezar com você. Deus abençoe.